Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que você vai estar vendo o nosso vídeo, mas convido você que está passando aqui por esse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E você que ainda não foi inscrito, esteja inscrevendo, ativando o sininho pra todas as vezes que eu postar um trabalho novo, você ser notificado, né? Eu vou estar deixando pra nós uma mensagem aqui, pra nós poder estar meditando aí. Ela se encontra lá em 2ª Reis, capítulo 6, né? Do versículo 7 ali, do versículo 8 ao versículo 17, né? Para que nós possamos estar meditando na palavra do Senhor, pedindo ao Senhor mesmo que venha aí, né? Abrindo os nossos olhos para que nós venhamos ver o que é que o Senhor tem colocado ali na nossa frente. Porque muitas das vezes você está pedindo Deus aí algo, pedindo Deus que abra uma porta de emprego pra você, pedindo Deus uma solução pra você estar aí resolvendo os seus problemas. E às vezes o Senhor, muitas das vezes já colocou isso na sua frente e você ainda fica questionando. Mas então vamos estar orando, continuar orando, né? Sempre acreditando, orando ali, que Deus tem sempre ouvido sim as nossas orações. E no tempo certo Ele vai aí nos abençoar. Mas bora lá, gente, falar de crochê, né? Eu estou aqui com esse chapéu, todo mundo já conhece, né? Já viu aí eu várias vezes com ele. Esse chapéu aqui eu vou estar fazendo um dele na cor cru. Estou com a linha aqui. Mas igual lembrando, eu estou também aqui naquela corrida pra poder estar fazendo o vestido, né? Eu estou aqui com ele aqui. Teço um pouquinho, mas não deixando de fazer ali o vestido. Também tem uma outra peça que eu estou fazendo aqui. Eu já estou com ela aqui, né? A desmancha, a monta que eu estou tirando aqui é um modelo que eu estou fazendo, né? Estou tentando fazer aqui. Então estou aqui com a minha linha e devagarzinho a gente chega lá. E o nosso vestido que nós já estamos quase, quase, né? Aqui finalizando ele. Nós vamos fazendo ele aqui, igual esse que eu estou trabalhando. Tenho trabalhado nas lives aí com vocês. Então convido você que está aí, passando aqui nesse vídeo. Não se esqueça, nós estamos fazendo live aqui às 17h45, 17h55, né? Vai então o horário de Brasília. Vai então você é nosso convidado pra poder estar participando aí conosco. E não se esqueça de deixar a sua opinião aí. Você acha aqui qual desses trabalhos que nós vamos concluir primeiro? Será que eu vou terminar aqui e vou fazer esse chapéu? Que é uma peça rápida, né? Você sabe aí que se você pegar aqui um dia com quatro horas, você consegue fazer até menos, né? É rapidinho pra poder estar fazendo. Agora já essa brusa que eu tenho que estar desmontando aqui, montando ela, né? Demora mais um pouquinho, mas também é uma peça mais rápida. Agora esse vestido aqui, como eu peguei ele aqui pra fazer com a linha creia. E estou demorando um pouquinho mais, mas nós vamos terminar. Igual a gente tem que pegar com determinação mesmo, né? Ali pegar o foco e bora lá pra poder fazer. Então, chegou aqui nesse vídeo, curte, comenta, compartilha aí e fala qual dessas peças aqui você gostaria de estar executando aí, fazendo aí no seu dia a dia. Então, gente, gratidão, gratidão a todos. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, abençoar o seu lar, a vida de toda a sua família. Tenham todos aí um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Gratidão, gratidão, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.